Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Procure por FETA e você encontra o nosso canal. É você vir aqui, você pode vir pelo Control Center ou por aqui. Change Desktop Background. Esses são os planos de fundo dele. E aqui você tem o tema. Você vê que o tema dele está bem legal, esse Dark aqui. Ele está customizado. Se você mudar, você vai perder esse. Então você pode fazer, salvar o tema. Meu tema. Meu tema 1. Save Background e Save Notification. Save. Pronto, agora ele entrou aqui. Você não perde esse tema. O meu tema está aqui. Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza clique no botão gostei. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Se inscreva no canal. E se inscreva no canal.